Estados Unidos vão investir mais de 472 milhões de dólares em vacina contra o coronavírus. O aporte é para o imunizante em desenvolvimento pela norte-americana moderna, que entra hoje na terceira fase de testes com 30 mil voluntários. E hoje com a gente, Joel Pinheiro da Fonseca. Bom dia, Kalina. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vacina em testes é mais uma esperança para bilhões de seres humanos aí pelo planeta. Vamos apenas lembrar que, enquanto as vacinas não chegam, nossos esforços de distanciamento social seguem uma ferramenta importante nesse combate.